É agora Não é outra hora Nem em outra ocasião O momento é este Se atente eu vou falar então Em poucas palavras contigo quero conversar De um assunto com você eu preciso tratar Se atente ó meu filho eu vou lhe ajustar De um tempo pra cá Você está no vento Tem vivido o tormento e se põe a questionar Tem vivido na prova E tua alma só chora sem entender Você está Mas como eu já disse Tenho pressa contigo E tu és o meu filho Se atente Pois eu vou lhe assustar Você não ora mais Não jejua mais Não se prostra mais Não se derrama mais Não me adora mais Não me exalta mais Como há algum tempo atrás Mas você quer vitória Quer milagre Providência Quer escraver Quer que eu entre na tua vida Quer que eu cure Quer que eu sare Quer que eu mude a tua vida Tua família Tua casa Quer que eu faça por você Você não fez por mim ainda Você não fez por mim ainda Reconheça que eu sou Deus E tu és meu ainda Que saudade Que saudade Dos momentos que nos encontrávamos na oração E quando aquela lágrima caía bem na minha mão Que saudade Que saudade Quando eu podia abraçar você Ah, que saudade Dos momentos em que eu podia consolar você Mas você correu pro seu amigo Pra te socorrer Esse é um pouco do assunto Que eu vim tratar com você Você não ora mais Não jejua mais Não se prostra mais Não se declama mais Não me adora mais Não me exalta mais É como há algum tempo atrás Mas você quer vitória Quer milagre Providência Quer escape Quer que eu entre na sua vida Quer que eu cure Quer que eu sare Quer que eu mude a tua vida Tua família Tua casa Quer que eu faça por você Você não fez por mim ainda Reconheça que eu sou Deus E tu és meu ainda Ah, que saudade Que saudade Que saudade Dos momentos que nos encontrávamos na oração E quando aquela lágrima caía bem na minha mão Que saudade Que saudade Quando eu podia consolar você Ah, que saudade Ah, que saudade Ah, que saudade Dos momentos em que eu podia abraçar você Mas você Mas você correu pro seu amigo Pra te socorrer Esse é um pouco do assunto Que eu vim tratar Com você Com você Ah, que saudade Ah, que saudade E aí Ah, que saudade E aí A senhora E aí Ah, que saudade